visita inesperada meus mestres a ciumeira já começou esse aqui é o pi oh meu deus vem cá vem oh tá com alergia falou tudo aqui oh meu deus o que foi vem cá salve aqui oh olha faz carinho olha também carinho pessoal meus mestres quando é que vai ficar com a vó aqui olha 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 é é é é é é é Três, dez, três, oh meu Deus, põe a atenção, do carinho, esse aqui é vizinho, ele gosta de morder, né vizinho, quando mesmo ele espera, vizinho, oh esse aqui é sussurro, suquinho, ideal. Bolinha, não? Tem a bolinha, não? Vem fazer uma vizinha, tá bom, foi? Ah, vou tá fazendo caixinha, hein? Oh meu Deus, vem cá também, vem cá, não tem a bolinha, oxê, deixa eu falar também com o irmão, aqui ó, ou pra ele, é só pra ele, tá bom, não? Posso ficar ligado com o irmão? Posso? Posso? Oh meu Deus, a vó faz, quer ficar aqui, quer com a vó, tira o bruto? Tira o bruto? Não? Seja pra lá, que ele gosta de ver, tá? Com a goinha da calinha Com a goinha da calinha Com o goinha da calinha Mãe. Olhe. 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 Está tudo fechado. Olhe. 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 Passando para o externo de infância. Volta. Volta. Posso dar um cheiro? Meu Deus, me pôr de uma cheirosa de novo. Tu não deixa dar um cheiro. Ok? Deixa a manhã dar um cheiro para você morder. Esse daqui, pessoal, não é confiável. O olhinho pode dar um cheirinho, pode. O olhinho pode dar um cheiro. Posso? Posso dar um cheirinho, posso? Ele deixou. Pronto. Tchau, pessoal. Não foi muito embora. Vamos pra casa.